Cada estudante, ele é único. Ele tem seu tempo e seu guite, que tem que ser respeitado. A Secretaria de Educação hoje, a gente trabalha numa rede colaborativa. Isso é muito importante, a Secretaria de Educação, junto com as DBZs, junto com a escola, escola com a família, onde todos juntos, como colaboradores, formando uma rede, conectados a essas conexões, são muito importantes para que a gente tenha os bons resultados. Nos últimos oito anos, Manaus saiu da vigésima colocação em 2013. Em 2019, figurou entre as dez primeiras capitais brasileiras, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Atualmente, são 13 escolas municipais que trabalham com o ensino em tempo integral, dentre elas, a escola Valdir Garcia. A escola precisa estar no século XXI para atender às competências dos estudantes do século XXI. Então, a gente teve que se adequar para ter uma escola atual, atendendo às novas competências e pensando na sustentabilidade. Desde 2013, a Prefeitura inaugurou mais duas sedes do projeto Ocas do Conhecimento Ambiental, aumentando para quatro unidades na cidade. Além disso, em 2017, inaugurou o Espaço da Cidadania Ambiental, em um shopping da capital. Ninguém pode fazer a educação sozinha. Se educar uma criança, é preciso toda uma aldeia. É preciso todos estarem juntos e, no coletivo, buscar as melhores soluções e estratégias para que a gente identifique, tenha intervenções para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Ninguém pode fazer a educação.